Nesta quarta-feira, dia 12 de maio, foi comemorado o Dia Internacional da Enfermagem. O Hospital Universitário Alzira Velano fez uma homenagem para os seus profissionais. Os enfermeiros e técnicos em enfermagem prestam um trabalho importante e expressivo, com cuidado aos pacientes e proteção da saúde. A atuação da equipe de enfermagem é essencial para garantir o bom atendimento, a recuperação e a manutenção da saúde, sendo um dos pilares fundamentais para salvar vidas. No Brasil, o Dia Internacional da Enfermagem passou a ser comemorado no ano de 1938, quando a data foi instituída pelo então presidente Getúlio Vargas, pelo Decreto de Número 2.956, de 10 de agosto de 1938. Além da homenagem com entrega de brinde, cartões, cartazes e bombons, será realizada nesta quinta-feira, às 20h, uma palestra para a equipe via Google Meet, sobre a importância do autoconhecimento com a enfermeira Neireana Florencio Vieira, formada pela Unifenas. A nossa equipe da TV Alfenas parabeniza todos os profissionais do Hospital Universitário Alzira Velano que se dedicam nesse momento difícil que estamos passando.